Música Alunos de Manaus se preparam para participar da fase nacional da Olimpíada de Biologia. Os quatro melhores do Brasil vão representar o país no internacional. A primeira fase da Olimpíada foi realizada no fim do mês passado. 38 estudantes deste colégio em Manaus foram aprovados. Beatriz Silva, de 15 anos, foi uma delas. Considerando que o número de questões aumenta, bem como a dificuldade, agora o foco é absorver o máximo de conhecimento que o professor pode passar aqui, que na verdade já é muito, e também treinar para bater o tempo, para conseguir resolver tudo e deliberar sobre cada questão durante tempo suficiente para não deixar nada passar. Prestar atenção a detalhes que geralmente as Olimpíadas cobram muito e simplesmente dar o nosso melhor aqui. Fabrício, de 16 anos, acertou 24 questões e ficou em primeiro lugar na etapa Manaus. Bom, sempre gostei muito de Biologia, sempre fui muito aplicado nos estudos, em prova, sempre me dedicava o máximo que eu podia. Então, meio que já tinha um pré-requisito para me resolver melhor nessa fase. O gestor da escola comemora os bons resultados. Essa Olimpíada Brasileira de Biologia é o primeiro passo. Nós temos também a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, a função do colégio, eu acredito que seja motivar esse aluno a participar desses eventos. Nessa primeira fase da Olimpíada Brasileira de Biologia, os alunos apresentaram um excelente resultado. A preparação agora é para a próxima fase nacional que vai ocorrer em São Paulo. A terceira fase, que acontece em maio no Instituto Butantan, é uma prova prática de Biologia. Então, a gente tenta passar o conhecimento que a gente adquire durante a faculdade, um pouco da nossa experiência para eles, para incentivá-los. E acredito que esse resultado, ele traga bons frutos para o Colégio Militar na segunda, terceira, quarta fase da Olimpíada. Na terceira fase, os quatro melhores estudantes do Brasil ganham o direito de representar o país na etapa internacional da Olimpíada, que esse ano vai ser na Hungria, de 14 a 21 de julho. Boa sorte. Alguns itens tradicionais da ceia de Páscoa pode não estar na lista de compras de muitos amazonenses. O preço de certos produtos ficaram mais elevados este ano. Bacalhau, couve e chocolate são alguns dos itens mais procurados para o tradicional almoço de Páscoa. Mas este ano, talvez eles não estejam na lista de algumas famílias. Este ano, eu acho que a minha família vai realmente escolher outras alternativas. O que antes era para ser uma coisa bem tradicional, para ter na nossa mesa, como também o bacalhau e certos itens, infelizmente não está muito em conta. Dona Sheila já está pesquisando valores para o prato principal de domingo de Páscoa e diz que já tem a solução para driblar os valores elevados do bacalhau. É importante dizer também que aqui em Manaus nós temos outras opções muito boas, que são os peixes regionais e que a gente vai avaliar essa possibilidade de fazer uma outra alternativa. Temos o nosso bacalhau do Amazonas, que é o pirarucu, e que é uma alternativa boa também para a ceia de Páscoa. Diferente dos anos de 2017 e 2018, quando os preços dos alimentos da ceia de Páscoa tiveram um preço moderado, este ano o tradicional almoço ficou 17% mais caro. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas aponta que o bacalhau teve uma alta expressiva de 19,35% nesse período da Semana Santa. O aumento do dólar, que nos últimos 12 meses ficou ali perto dos 20%, acabou influenciando também nesse aumento de preço do bacalhau. Outros alimentos que também apresentaram alta foram a couve, com 21,17%, e o ovo de chocolate, com um aumento médio de 3,64%. Mesmo assim, tem manauara que não abre mão de fazer o tradicional almoço de Páscoa. É comum ter bacalhau, essas coisas assim, mais na Semana Santa. É, dá para pesquisar, né? Já está tudo pronto para o 22º Festival de Ópera do Amazonas, que começa no próximo dia 26 e vai reunir nomes renomados da cultura nacional e internacional. O som da ópera já era ouvido no centro. Manaus cedia este mês o 22º Festival Amazonas de Ópera. No evento, nomes da cultura nacional e internacional estarão presentes. Alguns renomados, como Jorge Tacla e Nicolas Boni, da Ópera Tosca de Giacomo Puccini, eles terão participação garantida no festival. Teremos este ano a Ópera Mirim, Mulheres da Ópera, o Encontro de Economia Criativa, são algumas das atividades que nós vamos desenvolver. O Festival Amazonas de Ópera começa a partir do dia 26 de abril e traz consigo uma grande programação. Este ano, o espetáculo faz uma homenagem ao centenário de Cláudio Santoro, um dos maiores nomes da arte amazonense. Boa parte dos eventos acontecem aqui, no Teatro Amazonas. O secretário de Cultura do Amazonas também confirmou a presença de diretores da Ópera Latinoamérica, com participações de artistas argentinos, uruguaios e chilenos. Além das cinco peças de ópera que serão apresentadas no Teatro Amazonas, o festival traz recitais do Teatro da Instalação, com canções de Cláudio Santoro. Novidade é o projeto Ópera Mirim, que terá duas apresentações em municípios do interior do Amazonas. Certamente, nós estaremos em Santo Isabel do Rio Negro e em Benjamin Constant, já começando esse desafio de levar, dialogar com o interior em relação à cultura. Um ato público foi realizado ontem à noite no Largo São Sebastião, para chamar a atenção de autoridades, empresários e sociedade em geral, quanto à conscientização de prevenção de acidentes e doenças no ambiente de trabalho. Essa programação faz parte do movimento Abril Verde. Foi em frente ao Teatro Amazonas que autoridades do Tribunal Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça do Amazonas e parceiros, realizaram um ato público e o lançamento do movimento Abril Verde. Esse movimento surgiu nos Estados Unidos em 1969 e está sendo espalhado em todo o Brasil. O objetivo é alertar sobre a importância da preservação e segurança da vida do trabalhador. De 2015 a 2017 foram 164 acidentes fatais. Não é possível que uma pessoa saia para trabalhar e não volte mais. Em 2017, o Amazonas registrou 8.773 acidentes de trabalho, que geraram uma despesa de mais de 24 milhões em afastamentos previdenciários. Para o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, falta conscientização dos dois lados. Dos riscos que nós todos corremos por conta dos acidentes de trabalho, em razão do desleixo que alguns empresários e até alguns trabalhadores, podemos dizer, se deixam levar no exercício de suas atividades. A nossa profissão é regida por lei e com o único intuito, salvar a vida e proteger o bem maior que é a vida humana. No final do ato, todos soltaram os balões como símbolo de dias melhores e com saúde para o trabalhador. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fica agora com o programa Na Mira. Na mira, 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 na mira A CIDADE NO BRASIL